A número regimental declaro aberta a quinta reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor Pedro José de Campos Garcia, superintendente da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 4.172 de 2019, publicado no Diário do Legislativo de 20 de 5 de 2021. Ofícios dos senhores, Duarte Eustáquio Gonçalves Júnior, prefeito municipal de Mariana e o Juvan Lacerda, presidente da AMM, publicado no Diário do Legislativo de 16 de 10 de 2020 e 19 de 5 de 2021, respectivamente. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos de lei 363 de 2019, de autoria do deputado Pleitinha Zevedo, e 736 de 2019, da deputada Rosângela Reis, no primeiro turno. Faça-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Eu indago o relator se está em condições de emitir o parecer. O parecer, ele foi passado para o deputado fazer a leitura. Fernando Pacheco. Com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, deputada Rosângela Reis, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Boa tarde, deputado Elismar Prado e a todos os funcionários e funcionárias. Presidenta, assim, leio o meu requerimento. Excelentíssima senhora presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que este subscreve, na condição de relator do projeto de lei número 363 de 2019, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de governo, para que essa se manifeste acerca de eventual impacto da matéria, caso seja aprovado. Sobre a operação dos parques, balneários e hotéis de propriedade do Estado e sobre... Momento. E sobre a arrecadação estadual e se o substitutivo número 1, proposto pela Comissão de Constituição e Justiça, sanearia esses possíveis impactos. Sala das Comissões, 16 de junho de 2021, deputado Fernand Pacheco. Em discussão, o projeto. Obrigado, deputado. Em discussão, o projeto. Em votação, o projeto. Senhores deputados, que aprovem, favor se manifestar. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Eu voto pela aprovação do requerimento. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto pela aprovação, presidente. Deputada Rosângela Reis, vota pela aprovação ao projeto. Eu quero aqui destacar que o deputado Fernando Pacheco, ele é o novo relator do projeto de lei. 363 de 2019. Pela ordem, presidenta. Pela ordem, com a palavra, o deputado Fernando Pacheco. Eu gostaria, presidente, de agradecer a relatoria do projeto e dizer que o projeto, ele é muito interessante, muito necessário também. O projeto de lei 363 de 2019, ele dispõe sobre a política de apoio aos municípios, por grande circulação de pessoas que movimentam e podem causar, em virtude desse movimento, mudança nos bens do Estado. Pelo expressivo aumento populacional que alguns locais sofrem, nesses movimentos constantes, quando há, por causa de um parque estadual, por causa de uma área de preservação, um hotel, como o hotel de Araxá, ou coisa assim, que são bens inalienáveis, eles precisam também de uma apropriação para manter a estrutura, para cuidar do saneamento, da limpeza. Então, esse projeto, ele é muito necessário, porque muitas realidades são mudadas em função desse grande movimento de massa de pessoas que não foram programados para ser feitos da maneira como é feito, e quando é feito, fica o município com ônus da segurança, da limpeza, da reparação dos danos causados. Então, tudo isso é um momento de fazer uma assertividade do patrimônio, seja natural ou do patrimônio cultural, que carrega nas nossas cidades riquezas que têm que ser preservadas. Parte da receita de parques, ou de hotéis, ou de estabelecimentos que arrecadam com isso, poderiam ir para o enfrentamento dessas dificuldades. Então, esse projeto do deputado Carlos Pimenta, ele é importantíssimo, mas há necessidade de baixar a inteligência para nós ouvirmos a Secretaria de Governo para que ela também se manifeste. que é de suma importância o entendimento de todos os envolvidos, para que possa continuar tendo a atração, mas também que possa existir o acompanhamento e a adaptação às dificuldades que se apresentam. Então, queria dizer, nesse sentido, que para mim é muita honra ser o relator desse projeto, agradecer à presidência por essa relatoria e parabenizar o deputado Carlos Pimenta por um brilhante projeto de lei muito necessário, que sempre se fez ser necessário, mas que agora está tendo a pauta para ir para a votação e torcemos para que vá e seja aprovado. Era isso que eu queria dizer, presidente. Deputado Fernando, deputado Elismar, eu quero aqui ratificar que aqui foi votado o pedido de diligência para o projeto. Então, essa votação que nós tivemos agora é com esse pedido de diligência ao projeto de lei. Está bom? É ao requerimento. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Eu indago os deputados se podemos votar em bloco os requerimentos apresentados. Deputado Fernando Pacheco. Estou de acordo, presidente. Vamos votar em bloco. Deputado Elismar Prado. Estou de acordo, presidenta. Requerimento de número 7.771 de 2021 e 21 de autoria deputada. Esse eu vou ter que passar. Vou ter que passar a presidência dos requerimentos. Eu vou votar os outros e aí deixo esse aí para depois, por último. Requerimento 7.777, também é de minha autoria. Requerimento 7.959 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 7.966 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 8.107 de 2021 de autoria do deputado Tadeu Martins Leite. 8.193 de 2021 de autoria do deputado Duarte Bechir. 8.204 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 8.205 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 8.210 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 8.211 de 2021 de autoria do deputado Bosco. 8.220 de 2021, de autoria do deputado João Vitor Xavier. Em votação, os requerimentos pelo processo nominal de votação. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim a todos os requerimentos, presidente. Como vota o deputado Fernando Pacheco? Voto sim pela aprovação dos requerimentos em bloco, presidenta. Eu também voto sim pela aprovação dos requerimentos. Eu passo a presidência para o deputado Fernando Pacheco para apresentar requerimentos de minha autoria para aprovação. Seria o requerimento, deputado, 7.771 de 2021 e 7.777 de 2021. Quero pôr em votação nominal os requerimentos em bloco citados pela deputada Rosângela Reis, que é autora dos mesmos. Como vota a deputada Rosângela Reis? Presidente, eu voto sim. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Da mesma forma, eu como presidente voto sim aos projetos em bloco da deputada Rosângela Reis pela aprovação. Requerimentos para a deputada Rosângela Reis, lidos e votados em bloco, aprovado por unanimidade. Ótimo. A presidência passa a terceira fase da ordem do Tio, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. Como tem dois requerimentos de minha autoria, eu passo a presidência para o deputado Fernando Pacheco, para que eu possa apresentar os requerimentos. Excelentíssimo presidente, nos termos regimentais, seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento do ex-deputado estadual José Milton de Carvalho Rocha. E, nos mesmos termos, requer seja formulado manifestação de pesar pelo falecimento de José Normando dos Santos. São esses requerimentos, presidente? Perfeitamente. Coloco em votação os requerimentos de pesar da deputada Rosângela Reis. Como vota a deputada Rosângela Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Eu também, deputado estadual Fernando Pacheco, voto a favor dos requerimentos de pesar da deputada Rosângela Reis. Requerimentos de pesar aprovado pelos votos dos deputados. Devolvo a palavra à presidenta Rosângela Reis para que assuma os trabalhos como presidente da comissão de assuntos municipais. Agradeço o deputado Fernando Pacheco e tem mais um requerimento aqui a ser apresentado e ser votado de autoria do deputado Charles Santos. O deputado que subscreve nos termos regimentais seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, pedido de informações acerca do alcance e implementação do tratamento de água esgoto no município de Caratinga, bem como os critérios de cobrança das tarifas de água em esgoto incidente aos usuários de Caratinga. Em votação do requerimento, como vota o deputado Fernando Pacheco? Voto sim pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Elismar Prado? Voto sim, presidente. Eu também voto sim. Portanto, estão aprovados o requerimento. Eu gostaria de indagar os deputados se há mais alguma matéria a ser discutida nessa fase, se algum dos deputados queiram fazer considerações nesta reunião. Não, eu estou tranquilo. Deputado Elismar? Eu gostaria de... Pode falar, deputado. Só aproveitar a oportunidade, como nós estamos na reunião de assuntos municipais, então, a gama de assuntos é bem grande, de assuntos de interesse dos municípios. Nós acabamos de inaugurar aqui em Uberlândia o acelerador linear, juntamente com o deputado federal Elton Prado, um equipamento de altíssima qualidade. É o nono equipamento em funcionamento no Brasil, só tem nove. É um equipamento que faz o tratamento do câncer, de radioterapia, com a precisão realmente incrível, promovendo o maior conforto para os pacientes. Então, foi um momento, assim, muito especial. E queria apenas parabenizar a todos os envolvidos, os diretores, os servidores lá do Hospital do Câncer, e destacar que o deputado federal Elton Prado assumiu a presidência da comissão que vai tratar exclusivamente dessa temática do enfrentamento ao câncer. É a primeira comissão a se dedicar exclusivamente a esse tema. E o deputado Elton Prado, de maneira meritória, por toda a dedicação, empenho, que já conseguiu mais de 70 milhões de recursos para todo o Estado, todos os hospitais do câncer do Estado recebendo esses recursos. Ele assume essa presidência tão importante da comissão de enfrentamento ao câncer. Então, queria deixar aqui o registro parabenizar, e parabenizar, sobretudo, ali, todos aqueles servidores, médicos, e o grupo Luta pela Vida, de trabalho incansavelmente ali, no sentido de salvar vidas. Então, participei hoje dessa conquista, foram investimentos na ordem de quase 13 milhões de reais, só o acelerador linear, ele teve um custo de mais de 6 milhões. Então, parabenizar o deputado Elton Prado, e todos os que participaram na manhã de hoje, aqui em Uberlândia, lá no Hospital do Câncer. É isso, presidenta? Muito obrigado, viu? Deputado, eu quero parabenizar a vossa excelência pela atuação que vem desempenhando aí na Assembleia, juntamente com o deputado Elton Prado, na Câmara Federal. É muito importante que possa aportar os recursos para o tratamento dessa doença do câncer, e nós temos que buscar mesmo, aparelhos avançados, aparelhos de ponta, que realmente possa dar maior celeridade na identificação do diagnóstico, porque realmente a gente vê as pessoas aí procurando o diagnóstico, esperando por meses e meses, e às vezes com um aparelho desses, consegue-se resolver o problema identificando no início, porque essa doença é dessa forma, quando se identifica mais no início, a capacidade do tratamento, ela sendo mais rápida, consegue-se salvar ainda muitos pacientes, muitas pessoas, muitas vidas. Então, eu quero parabenizar vocês. Obrigado, presidenta, obrigado. Nós estamos juntos aí, irmanados com esse mesmo propósito de salvar vidas e de ajuda ao próximo. Isso não tem cor partidária, nem ideologia. Realmente, é uma luta pela vida. Muito obrigado, viu, presidente? De nada, Elismar. E o que eu queria verificar com os dois deputados, o deputado Fernando e vossa excelência, deputado Elismar, é se vocês têm algum requerimento na comissão, para que possamos aí realizar as audiências públicas e que possamos já marcar essas audiências, fazendo uma programação da agora para frente. Então, eu gostaria de verificar com vocês, para que nós possamos aí já fazer essa agenda para as próximas semanas, que eu estou à disposição para marcar essas audiências. Entendido, presidenta. Eu vou verificar junto à assessoria se nós temos essas solicitações, né? Aí que são identificadas com a comissão. E aí remeto aí para a nossa assessoria e aí para os membros da comissão, tá, presidente? Eu vou verificar. Tá ótimo. Presidente, eu também, da mesma forma, eu quero aproveitar essa oportunidade aí e vou agregar aos assuntos da municipalização e da regionalização. Então, requerimento sim, com certeza, e se possível até audiências públicas também, de uma forma que a gente possa fazer virtual, né? Porque até então está tudo meio restringido. Mas a gente tem sim um planejamento. Eu vou tentar antecipar as informações para a gente construir uma agenda junto com a presidência, para que possamos ter, né, a discussão de assuntos municipais ao longo do ano e ao longo do momento, né? Porque uns momentos críticos aí é que a gente tem que estar disponibilizando mais alternativas para o enfrentamento às dificuldades que acabam sempre, né, presidente? Estourando nas cidades, né? Seja o problema saúde, o problema falta de emprego, renda, as questões estruturantes e o processo, né, que sempre sobrecarrega os municípios. Então, eu irei estar passando para as consultoras todo o nosso desejo para que isso também possa ser uma vontade da comissão como um todo. E eu me proponho a planilhar isso e a fazer um plano de não só requerer alguns pedidos, mas também fazer algumas audiências. Então, pode ter certeza que terá minha participação, presidente. Está ótimo, Fernando. Quero agradecer vossas excelências pela participação aqui desta comissão, né, da reunião que houve. agradecer também a equipe técnica que está aí do outro lado, né, agradecer todos vocês aí, pedir desculpa aí à nossa correria aqui, né, tentando aqui dar celeridade, mas retornamos aqui à pauta dentro aqui da programação. Então, obrigado aí a vocês. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e encerra os trabalhos. E aí a presidência